Em titulada aborrecimentos, nada mais comum nas atividades terrenas do que o hábito enraizado das querelas dos desentendimentos das chateações. Nada mais corriqueiro entre os indivíduos humanos, como num grupo de meninos em que cada gesto, cada nota, cada menção se torna um bom motivo para contendas e mal entendidos. Também na sociedade dos adultos ocorre o mesmo fenômeno. Mais do que compreensível que nós, como se fôssemos um menino de pavio curto, liberemos adrenalina nos episódios cotidianos que desafiam a nossa estabilidade emocional. O apreensível que nos agitemos, que nos irritemos, que levantemos a voz, que afivelemos ao rosto expressões feias e diversos matizes. Tudo isso é possível de acontecer por causa do nível do nosso mundo íntimo. No entanto, é bom lembrarmos que não viemos para a terra para fixar nossas deficiências, nossas dificuldades. Nós estamos aqui para tratar delas, cultivando saúde íntima. Não estamos no mundo para agirmos atendendo aos nossos impulsos irracionais, mas para fazê-los amadurecer para os campos da razão lúcida. Não nascemos para nos permitirmos levar pelo destempero, pela irritação que nos desequilibra, nos torna pessoas de difícil trato. Cabe-nos o dever de nos educarmos, porque temos na pauta da nossa vida o compromisso de cooperar com Deus à medida que cresçamos e amadureçamos e nos tornemos pessoas nobres. Desse modo, os nossos aborrecimentos diários, embora sejam admissíveis em almas infantis e destemperadas, provocam ruídos infelizes, desconcertantes e indesejáveis nas almas que vivem e convivem conosco. Tornamos, tornamos-nos pessoas causadoras de distúrbios, de inconveniências em síntese de problemas. Observamos-nos, façamos uma análise de nós mesmos e nos conheçamos um pouco mais, verifiquemos nossos pontos negativos e trabalhemos para deles nos libertarmos. Eles nos infelicitam e causam preocupações aos familiares, amigos, colegas. Afinal, quem pode ficar tranquilo é ao lado de quem parece sempre pronto a estourar. Pessoas desequilibradas emocionalmente, resistamos aos impulsos inferiores que ainda rondam a nossa intimidade. Aproximemos-nos mais dos benfeitores que nos amparam na reza e na oração para que Deus, através do Seu Filho Jesus, nos ampare e nos livre dos momentos inoportunos. E se assim formos obrigados a conviver com esses momentos, tenhamos a lucidez e a capacidade de resolver, através do entendimento da razão, para não aborrecer e nem explodirmos em pessoas que não têm nada a ver. Devemos, como seres humanos, como pessoas sensatas e irracionais, limitar nossos impulsos e controlar nossas emoções para que tenhamos amadurecimento e respeito para também sermos respeitados.